Eu não posso dizer que tenho fé porque me falta fé. É terrível. É uma pobreza horrorosa. Eu sonhava em ter um pouquinho de fé, mas infelizmente nunca tive esse socorro. E é muito duro você atravessar as tragédias da vida sem ter uma religião, uma fé em que se apoie. Eu sei por experiência própria. Eu sei por experiência própria.